Olá pessoal, para o Mod Game na área, hoje eu estou aqui com esse gabinete, um gabinete lançamento da Cossé a série 6500, tá bom pessoal? Só que esse aqui é o D e vou falar para vocês, contar as minhas primeiras impressões sobre esse gabinete, então fica comigo, assiste esse vídeo que eu vou falar junto com você nesse vídeo se eu gostei, o que eu achei desse gabinete, então aqui eu não tenho patrocínio, tá bom pessoal? Se o gabinete prestar, nós vamos falar, e se o gabinete também não prestar, eu vou falar para vocês aqui os pontos negativos e positivos desse gabinete, então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like que é muito importante aqui para nós. Então está aqui galerinha, o gabinetinho, bora ver ele, né gente, eu só tirei ele aqui da caixinha, tá galera? Eu só tirei ele aqui da caixa, porque é pesado, é 15 quilos esse gabinete, né? Ele não vem com nada lá dentro da caixa, então vamos tirar aqui o plástico para vocês verem. Literalmente pessoal, é as primeiras impressões, eu não vi ainda esse gabinete, né? Acabei de tirar aqui, chegou para mim nesse exato momento, já estou agoniado para montar ele. Então está aqui pessoal, ó, lateralzinha dele, gente, é pesado, até para girar aqui é pesado. Lateralzinha dele aqui, ó, todo em tela mesh, assim, eu confesso para vocês que isso aqui para mim é uma novidade, porque eu não estou acostumado, ainda habituado em ter gabinete com tela mesh. Mas, eu gostei da proposta, eu gostei da proposta da Cossé, por qual motivo? Cara, é bom, é bom porque vai, né, vai ficar mais assim, digamos, vai ter um sistema de regeração melhor. A iFlow é para os americanos, para nós aqui é sistema de regeração, é a ventilação do gabinete, tá bom pessoal? Nada contra, mas assim, eu fico de pau da vida porque os americanos, eles esculacham nós que é brasileiro, né? Então, eu não puxo o saco de americano de jeito nenhum, tá galerinha? Então, bora aqui para vocês verem. Então, aqui, eu gostei sim da proposta da tela mesh aqui, vazadinha, furada. O fator ruim é que vai sujar bastante, não é verdade? Então, vira e mexe, você vai ter que estar passando com o pincelzinho, ou lavando, ou então passando um paninho, mas, para mim, o melhor vai ser pegar um pincel, um sabãozinho negro e vira e mexe, você está lavando aqui, porque vai sujar sim, tá galerinha? Vai sujar de fato. Então, bora aqui, bora ver aqui a frentezinha dele para vocês verem, é pesado galerinha? Telazinha aqui a frente, pessoal, ó, todo em mesh, cara, eu peguei esse gabinete, eu pensei, eu vou falar a verdade para vocês, eu pensei que isso aqui ia ser uma porquera, eu pensei que isso aqui ia ser uma porquera, tá pessoal? Mas, me agradou, eu não imaginava que ia ter essa qualidade não, a chapa aqui, ó, os aços, e você vê aqui, tem uma textura muito boa, uma qualidade muito boa mesmo, tá bom? Tem a logozinha aqui, pessoal, né? Da Cossé, tampãozinho de vida aqui, se é para abrir ele, eu estou vendo aqui, ó, você tem que botar o dedozinho aqui embaixo e puxar, né? Esse sistema de portinha é bacana, bacana, até mesmo melhor para você não ficar botando o dedão aqui nos vidros, eu acho que a maioria dos gabinetes deveria vir assim, tá bom? Então, até aqui, bacana, já já vou falar para vocês aqui o tamanho e o cobrimento dele, gente, esse sistema de pezinho aqui, ó, da Cossé, eu achei show de bola, tá, galera? Show de bola, vamos ver aqui a parte traseira dele aqui, tá aqui, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito slots, oito slots, pessoal, aqui, ó, para a gente colocar a placa de vídeo, aqui fica, claro, né, o dual chamber aqui no gabinete, tá, a gente colocar a fonte aqui, os cabos passando para lá, outra coisa, pessoal, já é compatível com as novas placas-mãe, tá bom, gente, com os conectores voltados para trás, ele tem aqui, pessoal, ó, isso aqui é o HD, não é verdade, ó, para você botar o HD, olha aqui, gente, ó, bacana, vem até uma caixinha, ó, pessoal, vem a caixinha aqui para a gente colocar os parafusinhos com enforca-gato, né, bacana, bacana, bacana mesmo, gostei, tá, pessoal, duas aqui, ó, para a gente colocar o HD mesmo, né, daqui a pouco eu volto isso aqui para a gente não perder tempo, tá bom? Então tá aqui, pessoal, para poder tirar aqui, ó, o tampão lateral, bora ver, tem um parafusinho aqui, ó, então tá aqui, gente, desparafusei, bora ver como é que é, ó, então tá aqui, galerinha, para a gente poder retirar aqui a tampa, eu já vi aqui, ó, tem uma partezinha bem aqui que a gente só, ó, puxa ela, né, é aqui, ó, eu vi que tem aqui uma, eu não entendi isso aqui ainda, para que que é isso aqui, eu não sei, eu vou ter que ver ainda para que que é isso aqui, vou ter que ver, não sei ainda, tá, pessoal, não sei para que que é, ó, aqui, gente, ó, a telinha, né, com filtro antipoeira, não sei se esse filtro antipoeira vai ser bom ou não sei se o filtro, pessoal, o antipoeira vai ser bom ou vai ser pior, eu vou fazer um teste aqui, se eu ver que eu não gosto, eu arranco logo esse filtro aqui de antipoeira, né, então tá aqui, gente, olha aqui para vocês verem aqui, ó, a parte aqui, isso aqui eu vou tirar, né, eu tô vendo aqui, ó, que ele cabe aqui, ó, dois SSD aqui também, tá, gente, qualidade do aço, muito bom, tô vendo aqui, ó, parabéns para a Cossé, eu não sou adepto a muita coisa da Cossé, mas o gabinete que tá de parabéns, as primeiras impressões aqui, show de bola, gente, ele tem aqui, dois, ele tem aqui dois cabos aqui, eu tô vendo, eu vou ter até que ver aqui direito, deixa eu ver aqui a parte frontal, não, né, duas entradas aqui, ó, vai colocar na placa-mãe USB 3.0, vamos tirar aqui, galerinha, para vocês verem, ó, vamos tirar aqui, tem, claro, o áudio, né, tem a entradinha USB do tipo C, USB tipo C, e tem aqui o painel frontal, melhor ainda, pessoal, ó, só é um conectorzinho, você coloca lá, muitas pessoas apanham isso aí, então, é isso aqui, tem as borrachinhas, tá, galerinha, tem as borrachinhas aqui, ó, para a gente poder estar passando os cabos, gente, impressão, gostei muito, poder mais dar conta, bora lá, já, já vou falar para vocês o tamanho dele, aqui, gente, então, bora aqui, puxou, dei conta, gente, ponto positivo, gabinete, agora você não podia também deixar de fazer isso, num gabinete como esse, né, entre aspas, de mid-end para cima desse gabinete, né, ou, já vou titular até como high-end também, os slots aqui são removíveis, você vai poder colocar a placa de vídeo na vertical, isso é o mínimo, né, que teria que acontecer, ele aceita aqui, pessoal, uma fan de 120 a 140 milímetros, e aqui em cima, eu estou vendo que aceita fans aqui, pessoal, de 120 milímetros, e eu estou com a dúvida, eu estou achando que também aceita de 140, é compartilho também, tá, pessoal, com 140, mas, eu preciso ver aqui ainda, tá, isso aqui é as primeiras impressões, eu vou montar e vou trazer esse gabinete para vocês aqui para o canal, então, qual vai ser a minha pegada, eu vou botar um watercooler aqui em cima, eu vou botar mais três fans aqui, três fans nas partes superior, na frontal, e três aqui embaixo, aqui eu não vou colocar não, geralmente eu não gosto não, gente, as borrachinhas, ó, tá vendo, bacaninha, tem um espacinho aqui para a gente estar passando o cabo da fonte, vai ficar top, pessoal, instalação dentro dessa máquina aqui, vai ficar show de bola mesmo, tá, tá, então gostei muito, compatível com um watercooler de 360, isso eu li, 360 no mundo todo, na parte frontal e na parte aqui lateral, tá, galera, você pode colocar o watercooler até 360, ele não é compatível com 300 e... com 420, tá bom? Não é, mas, pro modo, o que você achou? No contexto, no conjunto geral, bacana poder mais dar conta, gostei, ele tem aqui, galerinha, deixa eu descer aqui para vocês verem aqui na manha, que o bicho é pesado, ó aqui, galerinha, botão power, botão USB tipo C, nós temos uma 4ª entrada do USB 3.2, geração 1, nós temos o botão reset e o botão aqui, pessoal, de microfone, tá bom, galerinha? Vamos tirar aqui, ó, para vocês verem, ó, ele tira a frente, eu posso colocar aqui mais as fãs também, tá vendo? Eu não sei, eu vou tentar, mas não vai dar para sair aqui não, por mim eu ia tirar isso aqui, eu não gostei não, então é questão de costume, né, galerinha? Eu não estou habituado, mas... Bora lá, e tira aqui também a parte de cima, as telas mexem, gente, olha como é que fica aí para vocês verem, ó, tá? Fica assim, galerinha, muito bem feito, material, acabamento, eu gostei muito. Agora, bora aqui, bora para o pecado desse gabinete agora aqui, que aqui eu vou falar para vocês, e é uma coisa que me chateia muito, me chateou muito nesse gabinete, olha aqui, galerinha, o que me chateou muito nesse gabinete aqui é não ter um suportezinho aqui para quê? Isso aqui algumas pessoas que não entendem, que é leigo, vai achar que isso é besteira, mas não é, tá? Agora, para a gente que é entusiasta, que já conhece bastante de gabinete, eu já tive, os gabinetes que vocês pensarem, eu já tive uma grande maioria, pessoal, aqui, tá? Tem até no canal. O gabinete mais top que eu já tinha na minha vida foi o Cosmos, C700M. Para mim, o melhor do mundo aqui do gabinete, até o momento. Aqui podia ter um suporte, pessoal, que tem nos gabinetes da linha ali, teria que ter um suporte, pessoal, aqui, ó, até a linha onde, em vez de você fixar as fãs no próprio aço do gabinete, isso aqui não existe em gabinete de prêmio, isso aqui é uma mancada que a Cossê deu, que eu vou falar para você, pô, Cossê, é de lascar você fazer um negócio desse aqui, não tem como, por quê, gente? A gente vai ter que fixar, parafusar as fãs no próprio aço do gabinete. Então, toda vez que você quiser, você vai ter que pegar um jambolhão desse tamanho, ter que deitar o gabinete, tirar para poder limpar as fãs. Se fosse igual os linha ali, simplesmente você pegava aqui, tirava, puxava, limpava as fãs e pronto. Agora aqui, é uma grande mancada que a Cossê deu nesse gabinete. Seriamente, ela pecou muito, tá, pessoal? Pecou muito nisso aqui. E ele é um gabinete que suporta a placa-mãe ATX, mini-ATX, micro-ATX, mini-ATX, ATX e E-ATX, tá, pessoal? Então, é um gabinete muito completo. Mas, eu vou falar para vocês, com toda honestidade, pecou muito no quesito que eu estou falando para vocês aqui, de ter que fixar a fãzinha no próprio aço do gabinete, pessoal. Gabinete, gente, prêmio, não existe isso. Isso aqui é uma mancada. É uma mancada. Todas as marcas que tem gabinete prêmio, a gente vê que elas fazem isso. Principalmente, a linha ali. E aqui também tem, né, a telinha para, é, o filtrozinho de antipoeira, tá, pessoal? Cara, agora, o que eu achei bacana, pessoal, mesmo, foi esses pezinhos aqui, ó, muito top. Qualidade dos pezinhos, a borrachinha aqui, gente, ó, muito top. Gostei do material. Simplesmente, sensacional. Se não fosse isso aqui, eu vou dizer para vocês que iria brigar com os gabinetes da linha ali. Tá, galera? Bora ver aqui o tamanho dele, tá, gente? Bora ver a sua espessura. Bora ver aqui a espessura dele, para vocês verem. A altura, né? Bora aqui, pessoal, ó. Espessura dele, ele tem 32,4, 32,4 centímetros. A sua altura, pessoal, é de 49 centímetros e o seu comprimento é de 46,6 milímetros. tá? Então, assim, gente, é um gabinete, gostei dele, gostei muito desse gabinetinho, tá bom, pessoal? Qualidade aqui que eu estou falando para vocês, simplesmente, espetacular, né? Gostei, gostei mesmo, assim, eu pensava que não ia entregar isso tudo não, mas, que bacana, que bacana, que bacana esse gabinete aqui. Gostei muito, tá, galera? Bom, qualquer dúvida, pergunta, deixa aqui nos comentários, que assim que eu for notificado, eu já respondo vocês, tá bom, galera? Cheirem no pé do cangote e até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!